Primeiro, dar-lhes parabéns a Namahó. Uma equipa que eu aprecio bastante pela atmosfera, pelos adeptos. É uma equipa que tem grandes, grandes adeptos. Mas hoje a melhor equipa foi o Lokomotiv. Acho que a primeira parte que o Lokomotiv fez hoje foi uma primeira parte brilhante, fantástica. O melhor jogador em campo de guarda-redes do Namahó. E estou muito orgulhoso dos jogadores que eu tenho no Lokomotiv. Muito orgulhoso pelo que fizeram nos esquivas. Fizeram, talvez, um dos melhores jogos que eu vi aqui no Zbacastlan esta semana. Só que a bola não entrou. A bola foi ao posto. A bola foi ao posto. O guarda-redes, grande defesa. Estanguet, quem dá a fazer homens que tem a muito reetarda. Tinha uma grande opção. Grande opção. Mas foi, não posso dizer nada. Grande jogo do Lokomotiv. Grande jogo. Só no último minuto, pronto. No último minuto é que metemos ali um erro. Mas, pronto, fizemos tudo o que queríamos fazer. A bola foi um jogo para as pessoas perceberem no Zbacastlan como se joga um bocado na Europa. Quando a gente vai fazer esse tipo de no Zbacastlan, ele vai fazer esses recursos de acessar. Já temos que fazer isso. Quando a gente vai fazer isso no Zbacastlan, eles vão fazer isso. Compreens que a gente vai fazer isso. Porque... Isso é muito importante. e que nos concentraram no mercado de rio. A gente quer que se faça um monte de trabalho para eles. Vamos lá. Nós precisamos de uma aluna que os goleiros são muito importantes. E nós precisamos de uma aluna que o pessoal está no corpo está sendo um aluna. Nós precisamos de uma aluna que a gente tem que ficar aqui. É que a gente tem que ficar aqui. A gente tem que ficar aqui. Nós somos aqui do Zimbri, do Zimbri o Zimbri o Zimbri. O o time de fazer isso, a lakamativa, a lakamativa que o time comandou a morrer com ele. Nós temos que sermoso aqui. Lá que é, hoje, o time de combinar um tipo de ativo, o time de combinar, o time de combinar, ele não morrer, mas um golpe, não morrer, não morrer, ele não morrer. Nós temos que lakamativa, a gente laka, a gente não morrer, a gente morrer, a gente morrer. Então, a táctica é o que a gente tem que fazer com isso. O que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que fazer com isso. mais força à frente, depois eu estou em contra-lata para ganhar. Como é que tu achas, como é que vistas de várias maneiras tácticas? Não, eu, nós, nós... Obrigado primeiro por aquilo que ele disse. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu vim aqui para tentar mostrar ao Zubakistan o que é que se pode fazer no futebol. Eu não vim aqui, mas eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Em termos, em termos táticos. E hoje nós preparámos muito bem o jogo. Taticamente nós sabíamos que o Navabor ia funcionar com dois, com o Rosier e o outro. O Costa. E nós... E nós jogámos sempre com três, com o Kabilov às vezes por trás para sair a jogar sempre. Do jeito, nós fizemos tudo. E o make-up não deixámos de volta. Eu... A parte do gol, a capta da frente do gol. Não há sentido de que a gente tenha o seu coração. Quem os joga uma equipe de uma equipe de uma equipe de um ponto de um golpe, os jogadores vão precisar de um golpe de um golpe. Isso é uma equipe de um golpe. Eu acho que é um golpe de um golpe. Se você derrubir, você acessar o golpe de um golpe, a gente vai desistir para acessar o golpe de um golpe. E se você quiser que esteja no tempo, se você quiser que esteja no time. Antes de acabar a época, você vai chegar até a Liga dos Campeões e tentar construir uma equipe sempre boa, não vai ser fácil agora. Agora, nós vamos me dizer que um minuto é que os jogadores morrem muito bem. Eu vou te agradecer. Mário, Micael, bem-vindo ao Manga. Sim, eu gostei. Gostei bem, mas eu gostei, gostei. Dois compartilharam a equipe no teu dinheiro para não deixar a o que eu estou sendo. O que é o que você quer dizer? Ossobio foi o futebol do Sul. O que é o que é o Michael Martins? O que é esse? A gente se viu aqui no Brasil. Nós temos uma boa conta. Nós temos um trabalho para a gente, um trabalho para a gente, um trabalho para nós, e para nós nascer, Estamos fazendo isso. Nós temos um trabalho para ter uma experiência. Mas eu acho que é um trabalho. A primeira volta, a segunda volta, o Navarro conseguiu ganhar, mas, de qualquer maneira, os dois jogos, o primeiro jogo, o Navarro estava tentando ligar, mas hoje o Lovar tentava muito mais ligar. Por isso, aches que o Navarro tem potencial para crescer, o que ele pode fazer para crescer, para chegar até em cima? Sim, o Navarro tem bons jogadores, muito bons jogadores. O Navarro, o Lovar, o Lovar, se quer dizer, bons jogadores. Tem adeptos, grandes anteriores. Por isso, tem tudo para ser uma grande equipe. Então, todos os jogadores, todos os jogadores, os jogadores, os jogadores e os jogadores. Os jogadores, os jogadores e os jogadores, o Campos é o meu irmão, Então, o que acontece, seja o dia seguinte, o dia antes de chegar na venda. Não é o dia antes de chegar ao dia seguinte, não é o dia seguinte, mas a dia antes de chegar no dia seguinte, é o dia seguinte que a gente pega no dia seguinte. Se for ar, não pegar ninguém, não pegar nada. Mas, o dia seguinte, quando tudo passar numa venda, Ele não conseguia chegar fisicamente dentro da área, teve muito tempo parado, por isso estava na segunda parte Também entrou em Marat e também não conseguiu chegar, e está preocupada fisicamente de cidade, fisicamente eles estão mal Pois a primeira coisa tem que habituar, o Timur tem parado mesmo O Timur tem parado mesmo, para esses olhos, eu li a 5 horas, tinha uma coisa que estava bem O Timur tem parado mesmo, e hoje já fez 70 minutos E hoje já fez o bom jogo, fez aquele plato E agora o caught up do I justiça da equipe, a time de parado estava Grante de defesa, se não o Timur faz um jogo Agora já fez um jogo aqui, o time de parado dele, o time de parado, o time de parado Não precisa de tempo Disse a preocupação agora não é que o time de parado fisicamente está a perguntar Pois está a preocupação, por que? Disse a preocupação agora que já o perda de dois aos 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 ao para que o nosso corpo não seja mais importante porque o corpo não quer dizer que o corpo não quer dizer, mas não quer dizer que o corpo não quer dizer por que esse corpo não quer dizer. E o corpo não quer dizer. E agora eles não podem me dizer mais... Bem, eu não vou dizer que tem um trabalho para o corpo, não é? Eu estou falando de um trabalho para o corpo. Porque eles estão fazendo coletivo e os homens de hoje, né? Então, os homens de novo, qualquer um trabalho para o corpo feito em torno a para o corpo. Eu estou pensando que o corpo não te deixa mais para a vida. Muito bem, mas às vezes não tenho sorte e não tenho sorte. O Zubakistano não me está dando sorte. Um tom de sorte do Zubakistano. Mas vou sair daqui do Zubakistano com a cabeça levantada, porque vamos deixar uma imagem de locomotivo a jogar. Mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá. A sábado não se esqueçam de fazer! Não é, somos fios e altos, voltados pelos pésionistas, É muito bom, mas делать e isso fica aí, mas... Para o jogo, tudo a falha? É muito bom. Onde está? Onde está o amor, né? Onde está o amor. Onde está, o amor. Dezo. E aí